A Prefeitura de Codó realizou na manhã desta terça-feira 18 uma blitz educativa sobre a campanha nacional Faça Bonito, realizada todos os anos em prol do combate ao abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. O evento contou com a participação do prefeito Dr. Zé Francisco, secretários, vereadores, Conselho Tutelar de Codó e o Departamento Municipal de Trânsito. Nossas crianças, nossos adolescentes têm que ser respeitados, valorizados e protegidos. Eu sempre digo que a Prefeitura vai estar com os olhos e os ouvidos atentos a todos os tipos de denúncia que tiver com as nossas crianças e adolescentes. Então é muito importante a participação de toda a comunidade. Nós precisamos cada vez mais nos unir para combater este mal, que é uma chaga deste século. Mobilizar a comunidade, a sociedade em prol da defesa das nossas crianças e adolescentes. Esse problema pode estar dentro da sua casa, essa dificuldade pode estar bem pertinho de você e você não está conseguindo enxergar. Então vamos tomar a cada dia com a vivência e observar que as nossas crianças não sejam abusadas de maneira alguma. Legenda Adriana Zanotto